Tu como é que estás? Estou bem, obrigada, aí estou. Agora já percebo. A distância. Não, é que hoje estiveste um bocadinho mais a cabeça no outro sítio. Qual delas? Aquelas merdas que vejo de vez em quando, ao caralho. Depois apanha-me em mim a foder-me a cabeça. Depois tenho o taxista. Depois tenho o sem-abrigo. Depois aquela cena da Lúcia. Tudo ao mesmo tempo, sabes? Não, Hélder. Estás hidratado? Estou, estou. Não as bebeu sangue. E depois eles vêm ter comigo e descobrem que eu não bebi nada. O que é que me acontece? Quando há muita química, o que é que sugeres a fazer? Um velho amigo uma vez disse, se tens chupres, pega na mão e assume. Também está na hora. Acho que também vou. Vamos dormir então? Vamos sim. Porque o Hélder tem... Porque tu queres me dar um beijo? Eu não. Ficas sempre sem jeito nessas coisas. Eu tenho jeito, eu tenho jeito, mas não é uma outra qualquer pessoa, sabes? Acredito? Não sei. Ora, aí está. Estás a ver? Coisa linda. Beijinho. Move. Flex. O que é que está aqui a ficar uma embrulhada com o caralho? Poda-se. A minha moto deste queijo vai ficar aqui. Aliás. Bi-raia. Tem vez. A sério. A criança. A criança. A criança. A criança. A criança. A criança. B." O que é isso? 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 Não, 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 não... Fica... Fica... Isso é o número. Não faz sentido devessão que é... Faz sentido devessão que... O que é que fiz eu? Porquê que eu vim de beber isto? Será que eu fui escolhido para alguma coisa? O que é isto? Mas na verdade talvez sinto mais raiva dentro de mim Todos acham que podem fazer A mim o querem Roubam-me Apontam-me Facas Batem-me Até que os meus sentimentos brincam Estes caras têm razão Que dia triste Todos os meus dias têm sido tristes Triste, 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 triste Ionense Ionense Eu meie Tenho Tenho Calma, vamos pensar. 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 Calma. 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 merda e agora? foda-se que eu tornei isto que é isso de caralho? não fui eu que a tornei por mal ela assustou como é que sabes que eu tava aqui? como é que sabes que eu tava aqui? ela? deixa aqui ir este porque é que eu hei de beber? e vais descobrir quem que eu tô falando e se eu não beber? para com esta merda testes de ontem vais voltar atrás? para com isto disseste que íamos ter um date não era para estas coisas tu disseste-me a explicar tudo e ainda não me peste? foda-se mas estou a ficar maluco estou a ouvir merdas na minha cabeça para com isto caralho és tu que estás a fazer isto? o meu sobrou? é isto, hein? reba-me por favor ajuda-me eu agora não bebo bebes comigo? bebes comigo este tem que ser para o que é já sei tu não me enganas tu vieste para me roubar o sangue tu vieste para me roubar o sangue afasta-te sai daqui o teu pescoço parece o teu pescoço parece o teu pescoço parece mas não é isso que eu vim aqui a fazer sai daqui querieste roubar o sangue que eu tenho sai sabe também se vai lá muito mais sai daqui querieste me roubar vou para trás pera-me pera-me Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se o Helder entra já no meu carro, claro, porque o Helder é fraco, o Helder é fruquíssimo, o Helder tem que pagar se não leva machinada. Machinada? Eu? Filha da puta, sabes que ontem cheguei no gasmo? Hã? Machin mais? Por que forem precisos? Eu tenho medo! Nenhum! Se eu soubesse, eu tenho sangue, amigo. E vou arrecadar mais de todos aqueles que eu... Choquear! Ha, 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 ha... E Reven, esses todos... Quero que eu faça parte deles, porque sabem daquilo que eu sou capaz. Portanto, a partir de agora... Se me fuderem a cabeça... Perdeu! Política, para o caralho! Filhos da puta! Não quero saber! Nem das gajas, pá... Nem a Lúcia! Ai, tem... Ai, Friendzone! Friendzone é pizza! Caralho! Que te foda! Descartas-me? Que eu fui para a coma! Foda-me, Link! Só gosta-me, Link! Tau, meus amigos, tamo! Por outro lado... Por outro lado... Não faz sentido, Helder... Porque é meu sangue... O que é o mais certo? O que é que és... Ligado... Aos poderosos! Te matam! Sem critério! Mas eu sobrevivi... Porque eu sou o maior! Que é isso, caralho? Temarei! 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 Não, não, não Não, não foi nada para você, irmão Não quero mais isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.